Ninguém faz isso Jovens nas ruas Divulgando ideias Livros Diretamente pro público na rua Com estandarte deste tamanho Fanfarra, gaita de folha, música Bandeira do Brasil Abordando pessoas, parando carros Enfrentando a fúria do adversário Enfrentando a fúria do adversário A conversa não é como você Eu não filme com mais nada A conversa não é como você São fascistas Isso, ninguém faz Ninguém faz isso Só o Instituto Clínico Réa de Oliveira Faz isso O Instituto Clínico Réal 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 Obrigado.